O que é o curso das brincadeiras? O curso chama-se a BNCC das brincadeiras. Curioso, não acham? Não é exatamente um curso sobre a BNCC, mas é uma relação entre as brincadeiras e o que está na BNCC como fundamentação dessa atividade tão vital, essencial para as crianças. Eu não estou só falando de criança pequena. Criança, para mim, vai até a puberdade. E mesmo depois, as crianças jovens adoram brincar. E a gente vai aqui poder entender, dentro da BNCC, os fundamentos, as competências que a gente aprende, as habilidades, as aprendizagens, quando a gente brinca. Então, eu acredito que, ainda na educação infantil, há um espaço mais dedicado para as brincadeiras. Inclusive, o eixo da BNCC, da educação infantil, é interagir e brincar. Então, isso está mais garantido. Porém, apesar de estar na BNCC, ainda a importância das brincadeiras, no fundo de um, na prática, a gente vê uma ruptura muito radical, na minha opinião, com exceção de algumas escolas, da criança que vai para o primeiro ano. A criança que vai para o primeiro ano, ela é muito pequena. Ela tem seis anos. Ela está no meio da infância dela. E a gente não pode deixar de trazer o lúdico, o orgânico, o que vem da educação infantil. As crianças ficam sentadas em carteiras, muitos conteúdos. E foi pensando nisso, que eu e uma amiga minha, companheira, que se chama Patrícia Penido, escrevemos esse livro. Acho que dá para vocês verem aí, né? Depois vocês vão ter essas indicações no plano do curso. Brincadeiras para tirar o bumbum da carteira. Exatamente isso. Brincadeiras para tirar o bumbum da carteira, para se movimentar, para brincar. Então, não precisa ter um momento do recreio, um momento de aula vaga. Não, brincar, brincar, sempre. Aprender brincando. As brincadeiras que eu vou ensinar nesse curso, elas têm grande vínculo com as outras disciplinas, mas não como ilustração das outras disciplinas. Mas elas trabalham com a linguagem, elas trabalham com a memória, elas trabalham com a coordenação motora, com a cognição, com os aspectos afetivos, com a prontidão, com a atenção, com as regras do jogo. Porque essas brincadeiras que eu vou ensinar durante esse curso e hoje também, elas são brincadeiras para fazer em grupos, não são as brincadeiras de faz de conta. Isso a gente não precisa ensinar, mas são brincadeiras feitas em grupo, que têm regras. Se a gente não aceita as regras, como é que a gente faz para o jogo dar certo, né? Todas essas questões a gente vai ver devagarinho, por isso que eu convido vocês, para vocês virem fazer esse curso, porque eu coleciono, entre os livros que eu tenho, mais de 300 brincadeiras. E não são brincadeiras óbvias, conhecidas, né? A gente selecionou brincadeiras menos conhecidas, mas com muitos desafios. Então, nós vamos trabalhar no curso com esses quatro livros que eu produzi com a Maristela Loureiro. Hoje a gente vai ver uma brincadeira que está aqui, nesse livro que se chama Brincadeiras Cantadas de Light K. Todos esses livros têm o CD e o DVD das Brincadeiras, e a explicação, e a ilustração. Esses bordados que ilustram o livro, sou eu mesma que faço. Sempre inspirado no desenho da criança, adoro o desenho da criança. Então, aqui a gente tem um para os pequenos, tem um que só fala de festas e danças do Brasil. As brincadeiras cantadas de cá e de lá, são brincadeiras daqui e de outros países. E esses desafios musicais, que tem muitos desafios. Trabalínguas, né? Desafios de coordenação. E esse aqui que eu fiz com a Patrícia Penido, que é o último que eu lancei, nós vamos tirar muitas brincadeiras também deste livro. Todas as brincadeiras muito divertidas, desafiantes, desafiadoras. Então, eu queria começar contando para vocês que esse curso vai ser um curso lúdico, vai ser um curso prático, porque a gente acredita que o professor precisa ampliar o repertório de brincadeiras. Aprender com as crianças, mas também trazer coisas novas. E trazer isso para o ensino fundamental, né? Desculpa, brincadeira, mas é fundamental que as crianças continuem a brincar. Então, eu queria fazer com vocês uma canção que vem do oeste da África. É uma canção que chama Funga Aláfia. E ela é uma canção de boas-vindas. É lindo. Funga com F, Aláfia. Se vocês forem, puserem lá no Google, vocês vão ver tantas coisas bonitas, tantos lugares e pessoas cantando essa música, porque é uma canção de boas-vindas. Então, eu vou cantar com vocês, tá bom? Vocês aprendem e depois a gente faz junto. A letra é muito simples. É Funga Aláfia Axé Axé. Isso está no plano de aula que eu mandei. E também, eu gostaria já, porque eu estou lembrando disso, de convidá-los para irem no Instagram da Ana Tati Teatemudo. Lá tem vários vídeos de brincadeiras, que eu ensino com alguns bonecos, porque eu estou sozinha e para brincar eu preciso ter companhia. E ensino algumas atividades de artes também, que é assunto para um outro curso. Então, esta brincadeira estará à disposição de vocês, para vocês verem e aprenderem com calma, tá bom? Então, vamos lá. Funga Aláfia Axé Axé Funga, aláfia, axé, axé Funga, aláfia, axé, axé Funga, aláfia, axé, axé Ah, essa música quer dizer o seguinte Meus pensamentos estão com vocês Minhas palavras de boas-vindas Meu coração está repleto de amor E não tenho cartas na manga Gostaram? É linda Vamos fazer uma vez juntos? Olho no olho Quando eu canto isso com as crianças Já fiz grandes rodas com pais Eu peço para que a gente olhe nos olhos E cante agora com a intenção Do que a gente está exprimindo com essa canção Certo? Então vamos lá Funga, aláfia, axé, axé Funga, aláfia, axé, axé Funga, aláfia, axé, axé Funga, aláfia, axé, axé Pois é, bonita, né? Essa canção é, como eu já disse, é do Oeste da África. A gente trabalha com muitas brincadeiras de outros países, além das brincadeiras que se brincam no Brasil e brincadeiras que se brincam em outros países, porque tem muitas brincadeiras que são as mesmas, só faladas em outras línguas. Ao trazer essa cultura de outros países, a gente está contemplando a base, na hora que a base fala de respeito, alteridade, que é você perceber o outro, sair um pouco do próprio umbigo, interesse pela cultura de outros países. Isso você pode também fazer uma relação com história, com geografia, enfim. Mas você conhecer um pouquinho e as brincadeiras, às vezes, elas falam na língua, né? Uma coisa simples, mas falam na língua de origem. Falam espanhol, inglês, hebraico e outras. Tem muitas surpresas, muitas surpresas. Mas, hoje o tempo é curto e eu queria ensinar também para vocês um brinquedo. Um brinquedo muito simples, um brinquedo que a gente faz com palito de churrasco. Uma folha dupla de jornal. Dupla, ok? Um pouquinho de cola. Eu só tinha esse botão, mas eu vou usar só um dedinho. Uma fita crepe, ou um durex, ou qualquer coisa que fixe. E, por último, canetinhas, tá? Canetinhas coloridas. Se não tiver canetinhas, pode ser de cera, pode ser a própria tinta. Mas depois vocês vão perceber que eu acho que a canetinha é o melhor de tudo. A gente começa, nós vamos fazer um... Esqueci de falar o que a gente vai fazer. Um peão de palito de churrasco e jornal. Então, pessoal, a gente começa pondo a folha assim, nessa direção. E vai fazer um rolinho. Sabe aqueles rolinhos? As crianças fazem. São usados para artesanatos, para fazer brinquedos, né? Olha, eu estou pondo um palito aqui, mas esse palito não vai ficar aqui dentro. É só para quem tiver dificuldade de começar, tá bom? É só um começo, tchan-tchan, tira o palito, não deixa ele lá dentro. Olha, não é para fazer um rolinho muito apertado. Porque isso vai prejudicar depois para você fazer a segunda etapa do peão, tá bom? Isso aqui, as crianças com ajuda, principalmente se tiver encostadinho no chão, ou numa mesa, assim, no ar é mais difícil. Elas fazem. Então, você tem que começar numa diagonal e mirar na outra diagonal, ok? Vamos passar rapidinho. Ele costuma ficar melhor, tá, gente? Acaba na diagonal. E quando você terminar o seu rolinho, tchan-tchan, é só você colocar um pedacinho de fita para iniciar o peão. Agora, pessoal, agora é uma parte mais difícil, sabe? As crianças não costumam conseguir fazer essa etapa de enrolar o peão, porque requer força. Talvez os de 10 anos, assim, já conseguem. Mas a criança pequena faz o rolinho, a criança pequena pinta o peão, e a criança pequena, que eu digo pequena, 4, 5, né? 6, não bebês, né? Elas brincam, elas rodam o peão. Então, você vai pôr, enquanto eu estou falando aqui, deixa eu te explicar bem. Você vai pôr a cola, só um pouco de cola, mais ou menos a um dedão. Tá? Para mim, tudo assim é meio mais ou menos, mas tem que fazer este mais ou menos que eu estou indicando, porque senão não dá certo. Minha mãe sempre dizia, tem que ter ciência. Ciência para fazer esses brinquedos mais simples. Então, por isso que eu indico que você não ponha a cola muito alto, sabe? Ele vai ficar um pouco bambu. Então, ponha mais ou menos a um dedão, não passe disso, tá bom? Passa a colinha lá, e daí você vai pegar aquela folha de jornal, que já está enroladinha, e essa é a parte mais difícil, tá bom? Você vai enrolar aqui, ó, desde o comecinho, sobre uma mesa, ou no chão, não dá para fazer assim, não fica bom. Você vai colar, né, esse pedacinho nessa parte aqui do palito, e logo você já vai pôr numa mesa, e aí que vem aquela força que só você tem. Lá, 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 a gente vai enrolando, enrolando, enrolando. Se isso não ficar assim, muito bem enroladinho, ele está enrolando nele mesmo, ele não vai rodar. Daí, o que você tem que fazer? Faz outro, não tem problema, no começo é assim, depois a gente acostuma e faz um monte. Mas se não girar, é só começar de novo, tá bom? Eu não vou até o fim, pessoal, mas você vai enrolando aqui, não sei se vocês estão vendo, né, nele mesmo. E depois a gente fecha com uma fita crepe. Eu vou pegar um que já está pronto, para a gente brincar um pouco, certo? Então, olha, o peão foi, está vendo o jornal aqui? Ele está bem durinho, bem, bem, bem durinho, tá bom? Aí a criança pinta, pinta aqui fora, se quiser pintar o palito, pinta, porque daí quando o peão rodar, as cores vão ficar lindas, então não tem jeito certo de pintar. É uma pintura de qualquer jeito e que dá super certo. Aqui, por exemplo, na lateral, eu pus de propósito vermelho e azul, para quando rodar, essas duas cores vão misturar, são duas cores primárias e vai dar uma secundária, que eu não vou dizer, vocês vão observar, ok? Pessoal, para rodar, uma mão aqui, outra ali e tchum! Pode ir perto da mesa, não precisa ser em pé, longe. Se não der certo na primeira vez, na segunda, na terceira, dá certo. Olha, vou contar uma experiência. Recebi um vídeo do meu sobrinho neto, ele acabou de fazer três anos e ele fica assim, assim, e ele roda o peão. Eu nunca vi com três anos, mas, olha, então, uma mão lá, outra cá, vamos torcer para que dê certo, porque senão eu vou passar uma vergonhinha, mas não faz mal. Eu faço de novo. Um, dois e... E vocês estão vendo o peão rodar? Ai, a gente pode até tocar uma música. O peão entrou na roda-peão, o peão entrou na roda-peão, roda-peão, bandeira-peão. Ei! Que gostoso! Deu para vocês verem? Vou rodar de novo, hein? E quando ele está bom, muito bom, ele fica assim, em pézinho. E aí vocês podem promover uns campeonatos. Faz uma roda no chão, né? E as crianças brincam e um peão bate no outro. É muito divertido, pessoal. Muito mesmo. Então, com isso, a gente vai encerrando o nosso mini curso, mas, antes, eu queria aprofundar um pouco com vocês a base, né? Tudo que eu já fiz, todos os livros que eu fiz, foi na minha experiência de educação. Eu estou há 35 anos na educação e não precisei olhar a base para preparar o meu curso, nem o referencial, nada disso. Mas, no entanto, é muito bom quando a gente percebe que o que a gente faz está lá, né? Como uma referência importante, um documento importante. Então, quando a gente tiver mais tempo, né? No nosso curso, a gente vai encontrar não só as indicações gerais, como as competências, as habilidades, né? Nós vamos chegar lá, na palavrinha certa, né? Que corresponde àquela brincadeira que eu vou ensinar para vocês. Para não ficar... Para a gente não ficar soltando palavras, como criação, imaginação, que são palavras tão importantes, improvisação, emoção, tudo isso a gente vai localizar na brincadeira para não ficar abstrato, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Quem quiser acompanhar, então, os vídeos, vai lá no meu Instagram, Ana Tati. Um grande beijo, espero muito que vocês voltem, porque a gente tem muito o que fazer juntos, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Eu vou ter que ir lá desligar, porque eu estou sozinha. Tchau, pessoal. Tchau.